Conversar com a psicóloga Ana Cláudia Escarazada, ela está na ponta da linha. Ô Ana Cláudia, por que o Papa causa tanta comoção até em pessoas que não são católicas? Sim, Jadilson, é interessante essa sua questão, porque um ser humano, ele precisa de rituais. O ser humano, ele é todo ritualístico, né? E uma pessoa considerada santa como Papa, causa-se a comoção em todas, em qualquer pessoa, de todas as idades, em qualquer religião, porque ele representa uma esperança, uma possibilidade de uma vida melhor. Então as pessoas depositam numa figura essa esperança, essa possibilidade, olha, é um homem que pode transformar alguma coisa, é um homem que pode retomar em mim aquilo que às vezes está tão perdido, nossa, estou tão sem caminho, sem direção. Então ele me traz essa possibilidade de ver que há uma luz, né? Ainda mais esse Papa, como você disse, que, apesar de argentino, é todo entusiasta, ele é todo agradável. Então só de olhar para ele, as pessoas sentem que alguma coisa pode mudar na minha vida. Ele é simpático, né? Sim, ele é muito assim, doce, né? Ele tem um olhar doce. Sabe que eu apresento eventos em público, já faz tantos e tantos anos, já apresentei eventos para 100 mil pessoas, para você ter uma ideia, olhando na minha cara, assim eu falando para 100 mil. Sabe o que eu percebo? As pessoas precisam de atenção. Tem que precisar de médico, precisa comer, precisa beber, tomar banho, precisa de dinheiro para pagar as contas. Mas, antes de tudo, de atenção. É o que eu mais sinto que as pessoas precisam. E esse Papa dando atenção, é como se tivesse um santo na cidade do Rio de Janeiro, aparecido ou na televisão que a gente está vendo aqui. Pois é, e essa questão da atenção está ligada ao amor. Então as pessoas percebem, na figura deste homem, que é considerado a pedra fundamental da fé, ele transmite esse olhar amoroso. E as pessoas, é o que eu digo, qualquer pessoa quer esse olhar. Amoroso, de atenção, como você disse, né? Às vezes você está num dia atribulado, alguém olha para você e te deseja um bom dia, você já tem um dia melhor. É, é atenção, exatamente. Imagina você, essas pessoas que vão à rua e que querem ver esse homem, né? Então, é santo e ele olha para você. Então, quando ele olha para todos, você tem uma sensação, eu falo você no todo, né? A pessoa tem uma sensação de que ele está olhando para dentro de você. E esse olhar te desperta que, olha, eu ainda posso encontrar alguma coisa boa no mundo. porque as pessoas precisam acreditar que o mundo é bom para continuar em pé. Porque se a gente olhar o cotidiano, o cotidiano é cruel, Adilson. São as contas para pagar, são as dificuldades do dia a dia, as relações, o dinheiro que é curto, o médico que você vai e a dor não passa, e o professor que você procura e não ajuda o seu filho na parte educacional. Quer dizer, você se sente muito sozinho no dia a dia. Agora, e quando o Papa for embora, não vai ficar um sentimento de perda de um ente querido? Veja, fica um sentimento, assim, de saudade, eu acredito. Porque ele continua existindo no dia a dia, na mídia, né? E no coração. Então, não fica como uma perda, assim, para sempre. Mas aquela sensação de saudade. Olha que bom quando ele estava aqui. Mas o fato, nesse caso, das pessoas acreditarem nessa esperança, fica a esperança, entende, Adilson? Mais do que a perda. Perfeitamente. Então, as pessoas, elas acreditam que esse olhar, esse encanto... Eu estava acompanhando alguns pedaços da visita do Papa, e me encanta, assim, esse modo dele, do modo como ele falou, do idoso, das pessoas portadoras de necessidades especiais. Sabe uma coisa que eu gostei também? Quando ele falou que ele é contra a liberação, liberalização do uso da maconha. Ô, Papa, bem... É, porque ele tem noção que isso não vai mudar, né? Claro. Não vai mudar. Isso é um absurdo alguém ir partindo de ex-presidente da república, o que é pior ainda, né? Pois é, porque o que acontece? A liberação da maconha, por exemplo, já pegando esse gancho, o que vai acontecer? Vai abrir portas para drogas maiores. O problema não é a maconha, ó, liberou, tal, mas é o que é, uma porta para coisas mais pesadas. E o Papa tem esse olhar, ele sabe. É mais ou menos assim, você dá... Não tem um ditado antigo que fala, você dá um dedo, eu quero a mão, você dá a mão, eu quero o braço inteiro? Exatamente. Então, qualquer liberação, ela abre portas para mais coisas ilegais. É interessante isso, né? Então, a gente tem que ficar atento com aquilo que é liberado para o mundo. Claro. Os jovens têm que entender uma coisa, se droga fosse bom, não chamava droga, por exemplo. Exatamente, exatamente. Então, agora, uma coisa importante, né, que você falou, será que as pessoas não vão ter um sentimento de perda? É assim, existe também um lado fanático, né? A pessoa que é fanática, ela vai ficar mal, sim, com a ausência de uma presença, de uma esperança. Mas, no todo, no todo, é importante as pessoas terem uma esperança, você compreende? Terem esse olhar de que a vida pode ser melhor, porque senão a gente não suporta. Verdade. Como eu disse, o dia a dia é pesado, então a gente acreditar que o mundo é bom, e que tem uma pessoa que olha por nós, é muito bom. E bom também foi ouvi-la, depois do seu recesso de trabalho, aqui na nossa difusora. Um grande abraço, bom fim de semana e bom calor, porque parece que o frio está indo embora, viu, Ana Cláudia? Ah, tomara, né? Vamos abrir as janelas e deixar o sol entrar, não é? Ah, e a luz do dia, é claro. É isso aí. Luz é luz. Um abraço a você e a todos e obrigada. E nós é que agradecemos. Os ouvintes agradecem a Ana Cláudia Escarazato, psicóloga, falando, por que o Papa causa tanta comoção?